Foi na beira do rio, aonde o chão chorou Foi na beira do rio, aonde o chão chorou Foi na beira do rio, aonde o chão chorou Foi na beira do rio, aonde o chão chorou Foi na beira do rio, aonde o chão chorou Foi na beira do rio, aonde o chão chorou Foi na beira do rio, aonde o chão chorou Coleto, leliu-líriu, coleto, leliu-líriu-á Coleto, leliu-líriu, mas reitor nosso congá Coleto, leliu-líriu, coleto, leliu-líriu-á Coleto, leliu-líriu, mas reitor nosso congá Aêlil, aêlil Scroll treinado Eu vi mamãe o chão chorando Foi uma lágrima que eu fui a parar Eu vi mamãe o chão chorando Foi uma lágrima que eu fui a parar Eu vi mamãe o chão chorando Foi deixa a nossa banda melhorar Eu vi mamãe o chão chorando Foi deixa a nossa banda melhorar Rainha, minha senhora, rainha da caçoeira Eu vi mamãe o chão chorando Foi ju Dean, minha senhora, rainha da caçoeira Eu vi mamãe o chão chorando Eu vi mamãe o chão chorando Aêêê, mamãe, hoje eu devor a banda